Olá pessoal, estou de volta e no vídeo de hoje é um vídeo super especial para vocês. Eu quero conversar um pouco sobre algo que eu aprendi recentemente e eu queria compartilhar, eu precisava falar, sabe? Eu já queria ter gravado esse vídeo faz tempo, mas não deu. Bom, e o que é isso? Como você já viu aqui no tema, no título do vídeo, eu comecei a ver Deus de um jeito diferente. Hoje, eu sempre acredito em Deus. Gente, eu não sei como é que eu vou começar esse vídeo, sabe? É muita coisa assim na minha cabeça ao mesmo tempo e eu não sei como começar. Mas enfim, né? Eu vou falando assim o que eu penso. Recentemente aconteceram alguns probleminhas na minha vida e eu ficava me perguntando por quê. E algum tempo que eu me perguntava por quê, eu ficava triste por estar me questionando, sabe? Porque eu pensava, tem pessoas que estão piores do que eu e eu parei para prestar atenção em algumas coisas que não aconteceram durante o ano passado, que eu queria muito que acontecesse e não deram certo. E eu ficava tipo, por quê? Por que isso não deu certo? Por que que a minha vida não vai para frente? Por que que tantas coisas que eu desejo, tantas coisas que eu quero não são possíveis? E eu ficava um pouco chateada comigo mesma por pensar dessa forma, por me questionar tanto. Bom, eu sempre acreditei muito em Deus. Gente, se eu adoro a outra olhar assim, é porque, enfim, relevem. Eu sempre acreditei muito em Deus, eu cresci num ar evangélico, então eu nunca tive dúvidas de que Deus existia, sabe? Mas, tinha horas que eu me pergunto, não sei explicar, minha cabeça ficava um pouco confusa e eu ficava com porquês tanto com a minha vida quanto com isso é possível, sabe? Como certas coisas que estão na Bíblia é possível. Não sei, acho que todo mundo já deve ter passado por isso alguma vez na vida. Até que eu descobri um problema de saúde e... Nossa, eu não pensei que isso fosse acontecer. É um pouco difícil pra mim falar, sabe? Porque eu descobri um problema no joelho e depois eu descobri um problema no rim e depois eu descobri um nódulo na mama e foi tudo assim, de vez, sabe? Eu fui fazer um exame de rotina e eu descobri tudo isso. Eu já tirei um nódulo na mama uma vez, na mama esquerda, e eu tenho que fazer exame de rotina, né? A cada ano pra ver se não nasceu um novo e tal. E em um desses exames eu descobri um novo nódulo. Quando o médico tava fazendo ultrassom na minha mama, eu vi lá e eles escreveram, N, O. Gente, eu já fiquei assim. É como se o meu chão tivesse desabado. O meu primeiro nódulo foi benigno. Esse eu não recebi o resultado ainda, recebo semana que vem. Eu tenho fé que vai ser benigno também. Mas... É difícil, sabe? É difícil porque você sempre vai pensar no pior. Você nunca vai pensar... Por mais que você tente pensar positivo e você pensa que vai dar tudo certo, vai ser tudo ok, você sempre pensa que naquela possibilidade não dá certo. E aí, como eu já falei também do rim, e eu tava assim, meu chão, sabe? Sabe, meu mundo meio que... Desabou, eu fiquei assim, muito mal, porque eu... Nossa, eu pensava, caramba, além de tudo isso, eu tô desempregada, e eu não tenho dinheiro, eu vou precisar depender das pessoas pra pagarem exames pra mim, médicos pra mim, e o SUS é muito difícil de conseguir, principalmente profissionais bons. Enfim. E aí, eu tava assim, há meses e meses, tentando um ginecologista pelo SUS. Não era algo assim de extrema importância, eu queria uma consulta normal. E... Eu consegui, depois de muito, muito, muito tempo tentando, eu consegui. E quando eu consegui, foi exatamente quando eu tinha saído o meu resultado do nódulo da mama. Então, assim, eu percebi que eu fiz, caramba, eu consegui, no tempo certo, sabe? No momento certo. E... Depois disso, eu também consegui passar por um outro médico, pra ele me caminhar pro nefrologista, que não sabe, é o médico que cuida do rim. E, gente, por incrível que pareça, todo mundo falava, caramba, é um médico difícil, você não vai conseguir pelo SUS, se você conseguir, não vai ser um médico muito bom. e do nada, assim, eu tentei algumas vezes, não consegui. E... Chegou um belo dia, eu fui tentar, tipo, eu falei, ah, eu vou hoje, já tá tarde, eu não vou conseguir. E eu cheguei, normalmente eles marcam, assim, tem uma distância de tempo, né? É um mês depois e tal. Quando eu fui tentar marcar, o cara falou assim, ó, tem um pra hoje, duas horas da tarde, isso era, tipo assim, uma e vinte da tarde. E eu tinha que vir em casa, pegar meus exames e correr pro médico, porque o lugar que eu marco não é o mesmo lugar da consulta, sabe? Gente, eu corri, mas nesse dia eu corri tanto. Eu falei, moço, eu quero. Porque tinha uma semana depois, tinha um outro que era algum tempo depois. Mas eu falei, eu quero. Gente, eu corri tanto. Eu cheguei lá, eu estava assim, pingando, sabe? Totalmente descabelada, parecia uma louca. E na hora que eu cheguei, a médica estava indo embora. Ela falou assim, nossa, que sorte a sua. E eu pensava comigo, não foi sorte. Não, não. Foi Deus. E eu acredito muito nisso, sabe? Que Deus fechou no tempo certo, certo, certo. e eu não tenho palavras para falar assim, porque tudo aconteceu tão perfeito. E aí ela me passou todos os exames e eu saí de lá muito amedrontada, porque ela falou em várias hipóteses de eu precisar tirar o rim. Mas eu estava feliz, eu estava muito feliz por ter conseguido aquela consulta. Vocês não fazem ideia. Eu saí assim, transbordando. e aí eu desci e eu perguntei, moça, não sei se tem mastologista aqui. E a moça falou, temos, inclusive está marcando agora, é só você descer a escada, gente. Eu desci igual uma louca, assim, sabe? Porque eu tinha tentado marcar já o mastologista, não estava conseguindo. Eu desci igual uma louca, assim, e eu consegui. Eu saí de lá assim, chorando. Nossa, acho que esse dia foi o dia mais feliz da minha vida. Foi o ponto alto do meu ano, sabe? De ter conseguido. e já consegui também assim pra perto. Consegui fazer a consulta ainda no passado e ele passou os exames e eu já fiz. E assim, eu comecei a ver depois disso, Deus nas pequenas coisas, sabe? Tipo, eu tenho esse batom, eu consegui comprar esse batom. eu consigo ver que Deus está aqui, sabe? É bizarro pensar, tipo, não, se eu consigo isso aqui, mas Deus me ajudou. Sabe? Eu olho pro céu e eu penso, caramba, Deus é incrível, Ele fez o céu, sabe? Eu vejo uma árvore balançando as folhas e eu falo, caramba, Deus, não dá pra entender? Eu comecei a ver Deus de uma forma tão maior do que eu jamais vi e mais extraordinária. Eu acho que Deus vai muito além daquilo que a gente pensa. O outro dia é que ela falava muito, assim, o quanto ela via Deus em tudo, nas pequenas coisas e eu admirava muito isso e eu pensava, um dia eu quero ser assim, um dia eu quero conseguir ver isso que ela vê. Deus sabe e é bizarro pensar que hoje eu vejo em tudo que eu faço, em tudo que acontece na minha vida, eu penso que Ele tá do meu lado, que Ele tá cuidando de mim, que Ele nunca, 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 nunca me abandonou. Tem momentos que a gente pensa, eu tô sozinha, eu tô, eu tô desamparada, eu não tô, você não tá sozinho, você não tá desamparado, sabe, Deus, Ele tá aí do teu lado, te abraçando, segurando na tua mão, indo junto com você, aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja, é estranho, eu, eu não sei explicar exatamente, mas, hoje eu vejo Ele em tudo, em todos os lugares, eu, só de respirar, a gente pensa, obrigada, Deus, por eu poder respirar, obrigada, Deus, por eu estar vivo, obrigado, meu Deus, por tudo, por tudo, 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 tudo que eu tenho, por tudo que eu posso fazer, e, sabe, eu não sei por que que eu tô falando tudo isso, eu tô, acho que até me expondo demais, eu não gosto muito de gravar vlog, porque eu acho que, sei lá, uma exposição, e falando de tudo isso, mas, eu nem gosto muito de estar conversando com as pessoas sobre isso, sabe, porque, eu tento mostrar que, tá tudo bem, que, que eu tô bem o tempo todo, mas, quando a gente para pra pensar, por mais que eu seja tão grata, tão grata, a gente, tem momentos que a gente fica triste, e que a gente, sabe, experimenta também, se permita, ficar triste, às vezes, e, desanimar, e, resumo, seja grato, e, entenda que, Deus, ou uma força superior, seja lá no que você acredita, é muito maior, muito maior, do que você jamais, poderá imaginar, ele é incrível, ele é perfeito, ele nunca, nunca, vai te abandonar, e vai te deixar sozinha, ele tá aí do teu lado, cuidando de você, então é isso, se gostaram dessa mensagem, se gostaram desse vídeo, não esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal, e compartilhar esse vídeo com seus amigos, talvez aquele seu amigo, que tá um pouco pra baixo, um pouco triste, compartilha com ele, um grande beijo, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e até a próxima, tchau!